É pá, este gajo é mesmo um cubardolos. Vê-se mesmo que está a fazer o frete a alguém. Meu Deus do céu, nunca vi gajo de postura tão falsa a fazer um comunicado de pedir desculpas. Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje o assunto é maravilhoso, é maravilhoso. O jornalista José Alberto Carvalho, que um dia já teve o meu respeito e hoje não tem absolutamente nenhum, não deve ser o único, obviamente, desse lado também deve ter muitas pessoas também na mesma condição, veio pedir desculpa por aqueles comentários que foram feitos com o Miguel Souza Tavares em relação à Miss Portugal de Tomates. Pois é, veio pedir desculpa porque muita gente ficou ofendida, muita gente está a sofrer, etc, etc, e fez uma declaração, toda ela hipócrita, teatral, e que notoriamente foi forçada e está a fazer o frete a alguém para estar a dizer aquelas palavras. Eu, se fosse este fulano, escavava um buraco, enterrava-me bem lá, enterradinho, e deixava só ficar a ponta do nariz para receber um pouco de oxigênio, porque nos próximos anos eu não sairia de lá dentro. Não têm o mínimo de espinha dorsal estas pessoas. Até podem ter opiniões muito diferentes das nossas, mas, notoriamente, aqueles comentários que foram feitos naquele dia com Miguel Souza Tavares foram honestos da parte deles. Não tenho que vir pedir desculpa por absolutamente nada, mas estamos num país onde o politicamente correto corrompeu a verdade, o discurso e as pessoas por completo. E começou aonde? Nas TVs. E isso está agora implementado e intrínseco na própria sociedade. Vamos ouvir, então, a opinião de mais um vendido do sistema, que já sabíamos que era vendido, mas tanto, sinceramente, o preço desta gente está a me morrar. Vamos lá. A relação de confiança com os cidadãos é um dos requisitos para cumprir a minha profissão. Uma atitude irrefletida que cometi na quinta-feira passada, na última vez que estive neste estúdio, abalou, para algumas pessoas, essa relação de uma forma que não pretendi, que não defendo e que não corresponde ao que sou. Por uma razão importante, estava em causa uma pessoa. Chama-se Marina Machete, a vencedora do concurso Miss Portugal. O sofrimento ou a mágoa de qualquer pessoa deve ser evitado em todas as circunstâncias. Penalizo-me e peço desculpa se algum comportamento meu, ainda que não intencional, possa ter contribuído para isso em relação a ela, à sua família e aos seus amigos. Eres um covarde! Quem viu e quem vê o jornalista José Alberto Carvalho? Está a ficar pior que Judito Sousa. Judito Sousa, nos tempos da RTP, e estamos a falar para aí nos anos 90, talvez até anteriores anos 90, por aí, por esses anos, era uma figura respeitada, que confrontava os políticos, lutavam pela verdade, etc. Hoje são jornalistas que perderam todo, todo o respeito e toda a postura que tinham como profissionais. Uns autênticos vendidos àqueles que mandam neles. Os cãezinhos finalmente encontraram um dono. Enfim, que país acobardado que nós estamos a criar. E eu já vos digo, ainda isto está a começar, a coisa vai piorar e muito. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.